Que VT não existe mais VT, tua doida! Você é doida mesmo! Vocês vão ver o que essa maluca vai aprontar! Bora lá! Olá, boa tarde! Oi, cara! Tudo bem, amigão? Cara, eu queria uma mesa pra dois! Fica à vontade aqui, tá? Tem uma mesa ali, ó! É, ali no fundo, né? Deixa eu ver! Vai varejado, né? Eu também acho! Posso ficar com essa mesa aqui então? É nossa, então! Sob medida, vai caber direitinho na nossa sala, mano! Segura aqui pra mim! Não, aqui é o seguinte, ó! É... Essa aqui eu tô levando! Obrigado mesmo, viu? Não, falei pra você! Se você pode me dar essa mesa, você falou que eu posso levar, né? Não, a mesa é negativa, amigo! A mesa é daqui do restaurante! Não, mas pera aí, amigão! Perguntei pra você! Deixa eu só ver uma coisa aqui! Só uma coisinha que eu quero ver! Olha, amigão! Obrigado! Obrigado, viu? Vem cá conversar comigo! É difícil achar uma mesa decente, né? Ó, o que você acha daqui, ó? Amei! É? Sim! Vamos ver? Vamos! Adorei! Ei, meu amigo! Oi! Tudo bem? Amigo, a gente quer uma mesa pra dois! Para, tanto fazer! Preciso da mesa! Aqui fora! Aqui fora, melhor! Melhor, né? Onde que é? Ali? Olha essa mesa! Olha nada, amor! Você vai cabelar! Olha que isso! É mesmo! Eu amei essa mesa! Posso pegar essa mesa? Pode! É nossa? Sim, sim! É nossa! É nossa! É nossa! Obrigado, amigão! Obrigada, hein! Valeu! Não, não! Na verdade, eu vou levar essa mesa embora! Você não falou que eu posso pegar ela? Você falou que eu posso pegar? Pode pegar! Então, eu falei, eu quero a mesa! A mesa é minha! Vou levar embora! Deve ser! Deve ser! Eu vou morrer! Falta, meu amigo! Vai levar eu junto? Não, eu acho que não! Vou levar a mulher! O cotoco de vela é difícil, hein! Que polícia! Que polícia! Que polícia! Oh, patrão! Chega aí, por favor! Amor, faz o seguinte! Vai! Não tem problema! Eu vou reclamar no Procon! Tá bom? Eu vou reclamar no Procon! E aí, meu amigão! Você quer acabar com esse mau humor que você tá agora aí? Inscreva-se no nosso canal! E você vai assistir as melhores pegadinhas do Brasil! Aí você vai ficar mais alegre, meu! Que o que o que, rapaz! Dá risada, vai! Dá risada aí! Não, ri mais! Dá risada aí, rapaz! Dá risada, meu!